Supersimetria. Supersimetria é uma simetria teórica que descreve uma relação entre partículas que diferem em suas propriedades fundamentais, como spin e carga. Essa simetria pode ser vista como uma ponte entre as duas grandes teorias da física, a relatividade geral e a mecânica quântica. Ela descreve uma simetria entre partículas elementares e partículas hipotéticas chamadas de superparceiros. A supersimetria é uma das teorias mais estudadas da física moderna e tem simetria sido objeto de muitas pesquisas teóricas e experimentais nas últimas décadas. A ideia da supersimetria surgiu nos anos 1970 e desde então tem sido aplicada em várias áreas da física, incluindo a física de partículas, a cosmologia e a teoria das cordas. Uma das principais motivações para a supersimetria é resolver o problema da hierarquia. Esse problema refere-se à diferença entre as energias das partículas elementares e as energias previstas pelas teorias que as descrevem. A supersimetria propõe que cada partícula elementar tenha um superparceiro que difere em spin e carga elétrica, mas que compartilha outras propriedades. A existência desses superparceiros ajudaria a equilibrar as energias das partículas elementares. Outra importante aplicação da supersimetria é na física de partículas, onde ela é utilizada para prever a existência de partículas ainda não observadas experimentalmente. Por exemplo, a supersimetria prevê a existência do neutralino, uma partícula hipotética que poderia explicar a natureza da matéria escura, uma forma de matéria que compõe cerca de 85% da massa do universo, mas que não interage com a luz ou com outras formas conhecidas de matéria. Apesar de suas muitas aplicações, a supersimetria ainda é uma teoria especulativa e não há evidências experimentais conclusivas para sua validade. Várias experiências foram realizadas para buscar evidências da supersimetria, mas até agora nenhum sinal claro foi encontrado. No entanto, os físicos continuam a estudar a supersimetria em busca de uma teoria mais completa e unificada da física. Em resumo, a supersimetria é uma das teorias mais importantes da física moderna e tem sido estudada intensamente nas últimas décadas. Ela descreve uma relação entre partículas elementares e partículas hipotéticas chamadas de superparceiros e tem sido utilizada para resolver vários problemas teóricos e prever a existência de partículas ainda não observadas experimentalmente. Embora ainda não haja evidências conclusivas para sua validade, a supersimetria continua a ser uma das áreas mais ativas e fascinantes da pesquisa em física.